Querido presidente Bolsonaro, não, presidente Bolsonaro, não, Bolsonaro, aqui quem fala é ela, a Pfizer, tá passada? Adivinha? Interrogação, interrogação, as vacinas estão no grau, mami, exclamação, exclamação. Bota a serva pra gelar, a carne na brasa, beijinhos científicos, até já, Pfizer. Diga lá, Naro, não tivemos notícias suas, saiba que ainda é do nosso interesse fazer o Brasil de vitrine para imunização. Tal qual a abertura da novela belíssima, o brasileiro performando, imunizado e caetando ao fundo, vitrine para o mundo. Rimou. Aguardo notícias suas. Olha, olha, passando em sua rua o caminhão da vacina. Promoção exclusiva de vacina saindo por 50% do valor só pra vocês, a preço de custo. O gerente enlouqueceu. Não, sério, ele não tá bem, tá preocupado. Tamo fazendo na faixa porque a gente é brother. Por favor, não conta pra rainha da Inglaterra. Ela já passou por muitas coisas. Você vê The Crown? Segue o Pix. Vai responder, não, puta. Por um acaso você não consegue digitar enquanto mama o véi da van? Minha amiga ONU, andou me contando umas coisas de você que não gostei. Quem é de verdade sabe quem é de mentira. Fique esperto. Guarda respostas ainda. Já chegou aqui pra mim que você tá desenvolvendo agora uma vacina aí da sua turma. E é claro que você vai dar moral pra mais novinha enxuta que chegou agora. Pois fique sabendo você que eu sou uma empresa empoderada, gata. Eu acredito que tem lugar para todas brilharão ao sol. Se joga na sua. Contanto que você vacine logo o carrinho os maia porque essa bicha não para quieta em casa. Genocí. Perdão pela última mensagem. É que eu tô um pouco cautinha. Vai querer ou não vai, viado? Bora, moço! Oi, Naro. Sou eu, a Pfizer. Por favor, ignorar os últimos e-mails. Acontece que agora a gente já fechou com New York. Muito melhor que vocês. Eles têm a Lady Gaga. Ela é metade italiana, você sabia? Fique aí com sua Juliana Paz. Beijo. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte.